O Booster da Camila, sorteado duas vezes. Legal, legal. A arte lembra Metrópolis. Sabe aquele filme alemão? Muito bom, muito bom. Tá de graça no YouTube, inclusive. Sim, sim, sim. É domínio público já. Para nisso eu coloquei terrenos comuns. Esse é o Booster da Guilda de Rebiteiros, que é Jund, né? Sim. Então tem duas raras aí, uma promo e uma normal. Não, vamos ver. Gritadeira, famosa gritadeira. Bom sinal, hein? E agora, amuleto. Bom sinal. O novo, como é que é o nome desse? Rino. Tractusk, novo Tractusk. Essa é a quantia. Comandante dos cachorros da gente. Muito bem. Qual é essa?